Oi, gente! É essa é a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, 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 dá um frio na barriga quando a tua bunda... O meu vídeo de hoje é esse vídeo que vocês estão gostando bastante aqui no canal. 1 versus 10 versus 30. 1 minuto versus 10 minutos versus 30 minutos. Comida branca. Entramos agora nas comidas coloridas, então, comenta aí qual a próxima cor de comida que vocês querem. Fechou? E assistos que já tivemos desse quadro, né? 1 versus 10 versus 30, comida... Comida salgada, sobremesa, café da tarde. Então, vai lá assistir, vai lá assistir e fica aqui pra assistir. Vai lá assistir depois, né? Fica aqui pra assistir esse e vem pra cá. Luiz, Gabriel e Isaac! E aí, gente? E aí, Luiz? Tão lindinhos. Olha nós dois de branco e os dois de preto. É um time. Dividiu a equipe. É um time. Gente, seguinte, eu tô com saudade de vocês. Muita. Nossa, Ana. Não, você não, você tá me louco. Não tá comendo. Não tem tempo que não ganha. Mas, ó, nenhum de vocês três participaram desse quadro. Eu assisti o vídeo e eu me senti participando. Entendi, entendi. Basicamente, vocês vão tirar dois ou um. Quem sai primeiro, escolhe o tempo que quer. Vai que você quer o de um minuto, né? Óbvio que eu quero. Se eu ganhar, eu vou escolher o de um minuto. Então, vamos ver. Então, vamos ver. Mas comida branca, fechou? Fechou. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona, Camila Loures. Temos três vídeos por dia. Vem dia, quatro horas, sete e meia. 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 Um, terça e sexta. Bora, chega aí, 14 milhões de canal. Então, anda pra geral. Dois ou um. Ê, paz, mole. Aí, ó, vai mover. Quero de 30 vezes de um minuto. 30 minutos. 30 minutos. Vai. Ai, pá. Começamos, hein? Ah, eu vou. Lacre, lacre. Vamos, galera, mulheres. Dez minutos? Eu quero dez. Eu quero ficar com dez. E você, um minuto. É. Vamos embora. Que atividade, né? Tá com seu celular aí? Não tô, cara. Tô aqui. Mas eu tô com ele, mas eu tô com memória. Então, eu vou querer do mesmo jeito. Você tá com seu celular aí? Tô com a minha. Então, você vai com câmera. Vambora. Deixa eu ver quantas horas aqui, rapidão, que eu vou ter que ficar com... 3h21. 3h21. No caso, vai ser 3h22. Vamos aguardando um pouquinho. Vamos lá, então. Um, dois, três. Valendo! Vamos embora. Ai, ai, ai. Nossa, que a gente vai conseguir um minuto, que a gente convida, né? Claro. Vamos ver. Tem um ovo pronto ali. Tem um ovo pronto ali. Ai, ó. Aqui, ó. Obrigada, velho. Vamos pegar um arroz. Aí, é. Vem lá na despensa e vem dessa. Olha, o triste é o desespero dos outros participantes, hein? Caralho. Ô, Luiz, vai lá procurar o que você vai fazer, mano. Ah, tô pensando. Tô pensando ainda, meu bem. Pelo amor de Deus, velho. Vamos lá, né? Será que esse ovo aqui conta como branco, velho? Tá mais branco do que amarelo, né? E dá pra complementar aqui. O tempo não está ao meu favor. Vou dar só uma esquentadinha, uma boa, escapando aqui. Vamos ver. Um minuto é pior. De todos. Meu Deus. Tá acabando já? Ter, seis, seis, cinco, quatro. Acabou. Bora, 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 bora. Olha! Gente, tinha ovo pronto? Ovo pronto. Você tá suando. O arroz tá gelado. Nossa. Isso que foi o problema, velho. Gente, o Luiz tá aqui pra quê? O que você tem que fazer aqui, safado? Ele veio me sabotar essa camada. Ó, 10 minutos, viu, Luiz? Até 3h32. Nossa, o tempo tava muito contra mim. Ah, não. O Luiz é o de 30 minutos. É o Isaac. Não deu nem pra colocar no micro-ondas, velho. Amigo do céu. No, tá muito gelado. Tá muito gelado. Acabei de tirar da geladeira, vocês viram aí. Deixa eu ver o lovinho. Mais um lovinho vai compensar. Olha. Nossa, que delícia. Gente, isso aqui, ó, é a minha comida favorita. Arroz com ovo. No. Famoso roscudo. Uhum. Bom demais. Se o arroz estivesse quentinho, com certeza... Se o arroz... Não, se você tivesse não colocado isso tudo, esse prato de pedreiro, você ganharia 20 segundos e colocaria no micro-ondas. É verdade. Mas parabéns. Tá muito bom. Pra um minuto, né, deu pra usar a criatividade. Vamos embora. Vamos ver o que é que... Vamos aguardar aí agora. Isaac e Luiz. Parou. O que eu posso usar? O que eu posso usar aqui dessa casa muito linda? Hum... Que sabor maravilhoso, meus amores. Calma aí. Ah, agora sim. Agora sim ela ligou. Que eu não tava ligando. Mano, você tem 30 minutos. Deixa eu pensar na minha comida por favor. Não, cara. Galera, tenho que admitir. Estou perdido. Não sei o que eu faço. Estou sem rumo, sem direção. Porque, velho, comida branca é muito difícil, cara. Ah, galera, eu tive uma direção. Como tá um dia com muito calor, tá um dia quente, não... Não acho que tem que ser comida salgada. Então, peguei um sorvete branco, né? Vou colocar leite condensado, leite em pó e vou fazer um sorvetão. Gente, eu pensei em fazer um s'mores, sabe? Aquele doce de... Que é chocolate, chocolate, biscoito e... Isso aqui, marshmallow. Mas eu não tô achando chocolate, eu tenho que correr, né? Então eu vou fazer um brigadeiro de ninho. E vou tentar inventar alguma coisinha aí. Hum... Hum... Ai... Vamos, galera, mulheres. Deixa eu achar, deixa eu... Aqui, ó. Peguei o ninho, peguei o ninho. E aí eu tô pensando em colocar uma paçoquinha também, assim. Só de gosto, só de gosto. Mas isso aí eu vou deixar pra depois, né? Deixa eu fazer isso aqui primeiro. Que se não, eu perco meu tempo. Meus amores, juro. Eu acho que eu nunca fiz uma coisa que tava com o brigadeiro tão correndo na minha vida. Eu espero que... Um 10, 11, ele fique pronto. Porque se não ficar... Ai! O brigadeiro tem que esfriar! Rigou, ligou, ligou, ligou. Não tá rolando, galera. Eu vou fazer o meu agora, né? Porque se eu fizer, vai desconfilar, né? É verdade, eu também acho. Tem um ótimo. Fazer sorvete. Tem um ótimo. Dois, né? Gente, biscoito maiseno. Eu tive a ideia de fazer uma palha italiana de brigadeiro branco. Só que eu não tô achando, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai. Isaac, 10! 9! 2! 6! 5! 5! 4! 3! 2! 1! Ai, amiga. Tá pronto o cervejinho, ó. Tá pronto o cervejinho. Ih! Deixa eu ver. 10 minutos. O que é isso? É um brigadeiro. Ah, é brigadeiro. Gente, olha aqui. Ficou meio mole, né? Ficou, você quer ir? Não sei. Esse leite condensado, esses de hoje em dia… Ai, é loucura, né? Loucura, não. Sério, não sei o que tá fazendo com leite condensado. Eu ia falar que ia ser mingau, que você ia fazer mingau. Que você gosta de um mingau, né? É um mingau. Mas, amiga, nossa, nesse processo, assim, rápido. Acho que 5 minutos foi eu procurando os ingredientes. Brigadeiro de leite em pó. Uhum. Hum, ficou bom. É que não pegou a consistência do brigadeiro, né? Não chegou a ser um brigadeiro. Mas a mistura quentinha aqui tá gostosa. Ai, que linda, amiga. Que bom que gostou. Fiz pensando nisso. Tem muito amor aí dentro, sabe? Leve-se em consideração. Deu pra sentir. Deu pra sentir muito amor. De fato. Parabéns. Gostei, gostei. Vamos aguardar agora luz. Então, vou começar a fazer o meu. Primeiro, vou pegar duas bolas de sorvete. Foi até bom, porque eu deixei um tempo aqui o sorvete descongelar, ó. Nossa, pá, que vai precisar demais pra não ficar, tipo, pouca, sabe? Só que esse sorvete aqui não é aquele sorvete que se coloca muito. Ah, boa. Antes que eu esqueça de uma coisa. No copo, ó, pra dar uma enfeitada. Joga um leite em pó. Em volta do copo. Duas bolas de sorvete. Agora, uma coisa que ela gosta muito, que também é branca. Como é que fala? Coco ralado. Só que antes eu vou colocar mais uma colherinha de leite em pó. Ó, mais uma colherinha de leite em pó pra... Sabe? Que eu gosto. Leite em pó nunca é demais. Ela também gosta muito. Pronto. Foi uma colherinha. Coco ralado. Coquinho ralado por cima. Que eu sei que ela gosta. E eu acho que tá pronto. Tá pronto o sorvetinho. Bom, galera. Como eu sabia que o meu tempo era muito. Então eu esperei até os minutos finais pra começar a montar. Vocês viram eu montando aí. Então, tô bem tranquilo aqui. Tô bem de boa. Agora é só esperar ela chamar. Fiz faltando uns dois minutos. Porque é o tempo que, tipo assim, descongela o sorvete. Mas ainda fica bom, tá ligado? Tipo, dá de boa. Porque se eu fizesse antes ia descongelar muito tempo. Três, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Dia de calor, dia quente, clima ensorarado, de piscina, cerveja e churrasco. Você ama coco ralado, né, cara? Sua cara. Leite em pó também tive que comer no ontem. Puro, de tão que você gosta. Sorvete, leite em pó e coco. Não. Leite condessado. Isso. Tudo que há de bom, tudo que há de ótimo. E assim foram feitas as meninas superpoderosas. É difícil pensar em coisa branca, velho. Com comida assim, sabe? É? É, eu tinha pensado em um arroz com ovo bem temperadinho. Só que aí eu vi que o outro pano aqui já tinha feito. Podia fazer de uma forma melhor, né? Tipo, só que aí eu imaginei que ia estar copiando o meu participante e tal. E ele já não tinha muito tempo. Não achei justo comigo e com ele, entendeu? Pão de forma é branco. Não é não. Marrom. Um marrom. Pão de forma, só tem que tirar a casca. Não, tem uns que é branco e tem uns que é marrom. Os daqui é branco. Marrom. Tava comendo tudo porque tá bom. Tava comendo tudo porque tá bom. Se não, tava parado. Vambora. Já tenho meu voto. Bom, gente. Estou aqui para, né? Falar o resultado aí. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perderem um vídeo. Se perdeu, faça a maratona, Camila Loures. Temos três vídeos por dia. Vem dia, 4 horas, 7 e meia. Sábado, domingo. X. Terceza. Bora, cheguei em 14 milhões do canal. Então manda pra geral. E o meu voto vai para... Tã, 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 tã. Ó, primeiramente, eu queria dizer que os três foram muito bons. Superaram. Foram muito bons. Parabéns. Cada um com sua condição, né? Sim. Mas podem chocar. Mas quem ganhou hoje foi o Gabriel. Ah, meu Deus! O cara tinha 30 minutos, fez um sorvete. O cara fez um sorvete. Dá pra ele ter feito cozinhado, feito uma baionese. Uai, mas ele já tinha feito. Mas eu vou falar. Maionese. Então. Eu fiz arroz com ovo. Com ovo que tem na maionese. Gente, vou explicar. Juro. Vou explicar aqui. O negócio tava gelado, eu escutei. Mas vai explicar. Não, não. O arroz tava gelado, mas o ovo não. E tava muito bom do mesmo jeito, porque arroz com ovo é arroz com ovo. Eu como, eu sou alucinada com arroz com ovo. Mas o que eu quero dizer é que o seguinte, quando eu falei comida branca, eu tava pensando que vocês iam trazer comida branca. Não doce. Por mais que doce entre em comida. Por mais que doce entre em comida. Eu fiquei esperando comida. Então quando me veio um arroz com ovo, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Não ficou feliz? E ativa o sininho. Não fica com raiva. Ei, ei. Ô, o que é isso? Não tô com raiva. Já tô com raiva. Vai falar que você... Já passei dessa fase de competitividade. Já tô de boa. Tô nem aí, galera. É isso. Tô nem aí. Dá uma praça, então. Não. Fala que ama ela. Fala que ama ela. Fala que me ama. Eu amo ela. Minha mãe. Gente, tchau. Até o próximo. Tá tudo bem pra você? Pra mim, tá. Pra nós. Pra nós tá ótimo. Porque a gente tá numa fase nova. Nossa, velho. Parabéns, galera. Parabéns, parabéns. 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 Sem erro. Bom, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.